E aí, tá pensando em comprar diamantes, passe de diamantes e até mesmo passe de Crepúsculo do Mobile Legends? A Codashop pode ajudar. De uma forma rápida, fácil e segura, está recarregando no game. Então, conferindo no link na descrição ou no comentário fixado. Iremos ver algumas novidades de lançamentos que irão chegar no Mobile Legends. Salve rapaziada, salve moçada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje iremos falar sobre essas novidades que irão chegar no game. Isso inclui novos eventos, revamps de personagens, novas skins que foram reveladas, tipo o skin All Star do Valir, que pode ser uma skin gratuita, entre outras informações que a gente vai ter no decorrer desse vídeo. Lembrando, tem mais de um revamp nesse vídeo, então é importante você assistir até o final pra saber quais são esses revamps e quais são os personagens, tá? Eu coloquei dois aí, acho que no título do vídeo, pra vocês terem uma noção de quais são, mas tem mais revamps pra chegar a mais atualizações, tá bom? Mas é isso, família. Vamos dar início a esse vídeo. Se você gostar, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. A sua inscrição é muito importante pra você receber mais conteúdos como esse e o seu like é pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. E pra você que já é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo, tá? Bom lá, inicialmente a gente tem o evento da Valentina, MSC de 2024. Que, rapaziada, esse evento eu já falei muito sobre ele. É um evento normal do MSC que vai dar a skin da personagem de forma gratuita se você cumprir todas as missões, mas dá pra você comprar o passe também do evento. Que, na minha opinião, é muito mais legal porque é muito mais rápido, né? Você não precisa passar praticamente todos os dias do evento se esforçando pra obter uma skin. Claro que se você pode comprar o passe é muito mais rápido, mas pra você que não pode, o melhor jeito é você estar obtendo de forma gratuita participando do evento todos os dias tentando pegar o máximo, tá? E o evento, aparentemente, vai ser em julho. O original servidor, que ainda tá no servidor avançado, vai chegar em dia 14 de julho, aparentemente. Ainda tem bastante tempo aí pro lançamento da skin, os vazamentos, entre outras informações. Só que não é só essas informações que tá mostrando aqui nesse conteúdo. Também tem a questão do desconto, que tem esse passe que tá no servidor original do Mobile Legends atualmente, que é um evento de desconto em diamantes, caso você não esteja sabendo ou não está participando, tá? Mas com ele, com esses toques, você vai poder participar de muito mais que só um eventozinho onde você tá comprando na loja, coisas básicas no game. Tipo esse evento aqui, evento Jujutsu Kaisen, novo evento que irá chegar também do Amon e da Hanabi. Todos esses personagens, todos esses eventos vão poder utilizar esse cupom de desconto. Eu vou explicar daqui pro final do vídeo, tá? Essa skin MSC, mas aparentemente teve uma mudança no cabelo, ó. Tá dourado, teve uma mudança interessante no visual, vão tiver algumas características, porém mudaram algumas coisas, né? Mas é óbvio. E como eu tava falando pra vocês, o passe de cupom, rapaziada, que já tá disponível no game. Na verdade, calma. Dia 8 de junho? Ah, pra utilizar no caso, né? Eu já tava no servidor original e isso aqui tava lá disponível, não é possível que era só pra mim, né? Mas tem muitos outros de aí, ó. MSC Pass, você vai obter um cupom de 100 diamantes pra participar. Então, de 719, ele vai ficar por 619. Isso já facilita muito pra comprar o passe, tá? Lembrando, esse cupom é exclusivo do MSC. Já tem outros cupons disponíveis pra outro tipo de evento, tá? Acho que tá falando aqui, é... Você pode tá comprando na primeira semana, tá, rapaziada? Do evento MSC da Valentina. Tem Vassel of the... The State? Eu não sei exatamente qual é esse evento, não, mas a gente tá vendo aqui, ó. Ah, é do Amon e da Hanabi, rapaziada. É o novo evento que tá no servidor avançado do game e também dá pra pegar conta de cupom. Dá pra pegar dois tokens... Pera aí, né? São dois de 60, rapaziada. Não são um de 100. São dois de 60, então, pra dar uma economizada bacana, porque são dois skins, né? Mas é uma economizada bem simples, porém é na moeda, diretamente na moeda do evento. Isso, querendo ou não, vai facilitar pra aquela pessoa que participou dos tokens, gastou diamante, e não chegou no limite de 1.200, vai poder pegar se você tiver adquirido o cupom, tá? Use oito cupons e você vai obter essa borda esquisitinha. Não gostei dessa borda. É o dig, rapaziada, ali. O evento Jujutsu Kaisen também, rapaziada. Aparentemente vai ter 60 de desconto... 60 de cupom. Eu tenho ouvido falar que ia ser de 100, não de 60, rapaziada. Rapaz, tem alguma coisa que está mudando. Vai ficar por 1.140 também. E Jujutsu Kaisen vai ficar só com 60 também. Aparentemente, será que vão ser quatro? Porque são quatro skins diferentes. Pode ser, rapaziada. Eu, particularmente, prefiro participar do evento Jujutsu Kaisen do que participar de qualquer outro evento, tá? Essa é só a minha opinião, porque é um evento muito mais legal. As skins são mais legais. Mesmo praticamente não tendo nenhum personagem que eu jogue ali. Não jogo nem de Melissa, jogando mesmo na Rota do Ouro atualmente. Não gosto de jogar com ela. O Xavier já joguei, mas também não é um personagem que eu pretendo jogar. Então, são personagens que meio que ficam faltando isso aí, né? Mas tá tranquilo. Agora, rapaziada, falando um pouco sobre revamp. Aparentemente, essa skin do Zalong, que vai ter um revamp, ela vai pra Box da Sorte. Que é um evento que ele vai acontecer sim no Mobile Legends daqui a um tempinho. Não é exatamente... Se eu não me engano, não é exatamente esse evento. É outra box, tá, rapaziada? É daquela que você consegue os tokens azuis e roxos. Mas tá mostrando aí, né? Dia 21 de junho. Tá um pouquinho longe ainda, tá, rapaziada? Vai demorar um pouquinho. Também temos aqui o Arlotto com essa skin que, aparentemente, faria parte desse squadzinho aí. Desse novo evento que vai estar chegando aí. Da Angela, do Lancelot e da Carrie. Eu achei que ia ser os quatro de uma vez. Mas, pelo visto, o personagem, como ele é meio a meio, ele fica intermediário. Dá pra perceber, né? Que o personagem tá intermediário, né? Temos agora o revamp do Balmody, rapaziada. Vou dar uma pausa rápida aqui no revamp do Balmody. Que revamp bonito, velho. O personagem tá muito mais robusto. Esse mouse tá complicado, né? Me ajuda, mouse. Valeu. Olha a diferença, rapaziada. O boneco tá... Ele já era um monstro. Agora tá monstruoso ainda mais. Tá uma mistura de um orc meio viking, né? Pelos estilos rápidos aqui que eu tô vendo. Mas ficou do caramba, velho. Essa tatuagem aqui mesmo nele, amarela. Ficou top pra caramba. Tá aí. O revamp que eu provavelmente gostaria de estar utilizando. E esse personagem é tão bom, tão fácil de jogar. Que dá pra você aproveitar esse revamp tranquilo. O revamp também na skin Summer da Nana. E não é só da Nana, tá, rapaziada. Essa parte aqui é exclusiva pra parte dos revamps. E também algumas skins que eu já trouxe aqui no canal, tá? Olha a diferença aí da personagem. Um chapéu virou um disco diferente. Como se fosse um brinquedo. Não tem mais sentido se fosse um chapéu, né? Ou pelo estilo. Mas até a roupa, rapaziada, ficou um pouco meio robótica. Até a da Fanny ficou meio robótica, tá, rapaziada. A Summer da personagem ficou um pouquinho robótica. O que que tem a ver uma coisa com a outra, sinceramente, eu não sei, tá? Mas mesmo assim, é uma atualização. Então tá aqui no vídeo pra vocês, tá bom? Não esqueçam, o link do vídeo oficial vai estar aqui na descrição, tá? Então vale a pena você estar indo lá, dando aquela moral no vídeo oficial. Temos aqui também o revamp do Gloo. Um design um pouco diferente no rosto do personagem. Um pouco na mão ali. Um design... Não exatamente inovador, mas é uma coisa bacana, tá? E deixaram o personagem um pouco mais infantil. Tô começando a achar que o game tá começando a mudar muito nesse tipo. Tá focando muito nessa questão infantil, né, rapaziada? Ou é só eu que tô ficando maluco? Temos aqui também a skin nova do Valir. Possível free skin ao estar, como aconteceu com a da Esmeralda. E olha que skin bolada, tá, rapaziada? Já saiu algumas das próximas skins ao estar do game. Eu já fiz um vídeo pra vocês mostrando essas skins e tudo mais. E aparentemente essa do Valir vai ser a skin que vai substituir a da Esmeralda, né? E vai ficar num lugar de skin gratuita, como também aconteceu com a Rafaela. E por aí vai, né, rapaziada? Agora são três estilos que são bem parecidos, mas ao mesmo tempo deu uma mudada ali. Eu acho que o do Capuz ficaria bem diferente, né? E as skins ao estar, como eu tava falando pra vocês, de 2025. Martes, ainda não selecionado qual que vai ser. Eu espero que essa ganhe, mas provavelmente a outra vai ganhar. É sempre nesse estilo. Essa aqui não vai ganhar, não. Na minha opinião, não foi o menor sentido. A não ser que seja um estilo novo pro ao estar. Essa aqui, rapaziada, cara e a careta da Selena, tá, rapaziada? A bolada demais é da Benedita. E temos também pra personagem Laila. Essa aí... não, não ficou legal, não. Essa também tem cara, rapaziada, de ao estar. Porém, acho que a primeira ainda tá mais bonitinha, estilo Stun. E temos a Laila. Essa aqui tá mais pra mundial do que skin ao estar. Mas é a minha opinião. Essa aqui pode ser que ganhe por causa do estilo, mas eu acho que tem outra que pode ganhar ainda mais, que é a verde, né, da arma amarela. Essa aí. Eu acho que essa aqui tem uma chance um pouco maior de ganhar por causa da questão do estilo em si, né, rapaziada? Skin Clint mítico que a gente já viu essa skin, que aparentemente foi a vencedora, mas no servidor avançado a votação tava totalmente contrário. Eu não faço ideia como é que funciona isso, tá? Mas basicamente é isso, família. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça daquele like que eu pedi no começo do vídeo e da sua inscrição, tá? E pra você que já é inscrito, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. E não esqueça, link na descrição pra você estar adquirindo seus diamantes de uma forma mais em conta do que dentro do próprio Mobile Legends. E de uma forma fácil, rápida e totalmente segura. Em poucos cliques você recarrega. Isso pra mim é muito bom, tá? Então, se você quer isso também, você pode estar recarregando pelo link aqui diretamente na Coda Shop, tá? E também pra você que quer melhorar de jogabilidade, link na descrição também no comentário fixado pro guia definitivo do Mobile Legends, que ele vai te ajudar você a estar melhorando sua jogabilidade. Mas é isso, família. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! E aí